Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar do meu corcelê da loja Bela Nori, que chegou pra mim, acho que foi, não lembro, foi semana passada, não sei se foi quarta, se foi quinta, não me recordo direito, já vou iniciar o vídeo falando que demorou pra chegar, demorou sim, demorou muito até pra chegar, mas isso não é culpa da loja, tem muita gente reclamando lá no blog, falando que tá demorando pra chegar, que o braço que eles colocam no site é mentira, mas não é gente, eu comprei o aplique lá, recebi com 27 dias corridos, se eu não me engano, por causa dessa mara vermelha, né, assim que fala, não lembro se é isso, mas enfim, por causa dessa mara vermelha, então, algumas encomendas estão chegando atrasadas e tem muita gente reclamando disso, mas não é só da loja Bela Mori, tem um monte, sabe, um monte de menina que eu acompanho o vídeo, que eu vejo que faz compras de fora e tá demorando muito pra receber e além de estar demorando, estão sendo, desculpem, estão sendo taxadas e enfim, isso é culpa, mas enfim, tá, o meu corcelê chegou, demorou, mas chegou, ele veio todo bonitinho, todo certinho, acho que eu já abri tudo, já destruí, né, a curiosidade é maior, mas veio tudo bonitinho e eu vou mostrar agora pra vocês, nunca tinha usado um corcelê, nem, sabe, pego assim, ai meu Deus, deixa eu arrumar aqui, eu não arrumei, bom, ele é assim, dá pra vocês virem aí no vídeo, ó, amarrado, aqui atrás, né, regulável, e aqui ele é fechado com esses colchetes de sutiã, então, o meu é assim, ó, com detalhes, opa, foca, com detalhes em renda, ó, a fitinha, é fitinha de cetim normal, é, cadê, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tem, tem esses lacinhos aqui, bom, ele no corpo não dá pra mostrar agora, mas, não dá, mas ele fica bem legal, fica bem acinturadinho, e, assim, tem diversas formas de usar, eu, sinceramente, não, não consigo usar somente o corcelê assim, sabe, só o corcelê, sem nada por cima, porque eu acho que eu fico muito nua, eu não me sinto bem, mas eu acho, assim, por cima até de uma camisa mesmo, como essa, assim, que eu tô usando, ó, camisa social, normal, é, com jeans, né, quem, quem gosta, quem eu tenho vergonha, eu não uso porque eu tenho vergonha, assim, de ficar, sabe, aparecendo o braço, ficar aparecendo aqui o, o busto, então eu não gosto, mas, é, assim, com calça jeans, com salto, acho que fica legal, com shorts eu não posso falar, porque eu acho que vai ficar um pouco periguete, só colocar o corcelê e shorts, mas, com uma camisa mesmo, eu acho que fica bem legal, tá, eu não sei qual que é o modelo desse corcelê, mas eu deixo aqui embaixo, tá, pra vocês, deixo o link desse modelinho aqui, tá, e, assim, pra quem é, tem aquelas gordurinhas, é mais, tipo, eu, né, sabe como que é, é bem legal, porque ele aperta, né, ele disfarça as gordurinhas, dá sustentação pro seio, fica aquele seio, sabe, parecendo novela de época que passa na Globo, que as mulheres estão todas com aqueles seios fartos, é muito legal, eu nunca tinha usado, eu já coloquei, né, pra ver como fica, porque a curiosidade é muito grande, e fica muito legal, já coloquei ele sozinho pra ver como que ficava, já coloquei ele com outras roupas, né, com alguma coisa assim por cima, ou então por cima de alguma outra peça, e fica bem legal, então, pra quem gosta, eu recomendo, olha, ele tem bom acabamento, ele tem esses ferrinhos, né, pra sustentação, aqui, assim, aqui, ó, deixa eu achar, assim, ó, tá vendo, ó, eu não sei se é, não é bem um ferro, mas é alguma coisa assim, pra, pra você manter a sua postura, sempre legal, eu coloquei o corset, e sentei, gente, fica muito legal, porque você fica retinha, você não senta aquela postura, assim, feia, largada, sabe, e aí você senta, assim, de uma forma elegante, é bem interessante, viu, gente, eu confesso que eu fiquei, bem, bem boba, quando eu recebi o meu, meu corset, e gostei muito, é, quero usar, fazer algum look aqui com ele, pra, pra ver como que é, também, é sexy também, né, meninos, pra quem tem namorado aí, namoradão, vai adorar, pra colocar, você precisa de ajuda de alguém, porque, não é fácil colocar sozinha, então, meu, é, ele não, não tá, assim, muito, reguladinho, dá pra apertar mais, eu consigo usar ele, no, aqui, tá botado aqui no primeiro, mas eu consigo usar aqui no segundo, e, quando eu for usar ele, realmente, eu preciso pedir pra minha mãe, apertar ele mais um pouco, porque ele tá, tá meio larguinho, né, mas aí é só arrumar aqui, na, na parte de trás, né, das fitas, que aí fica tudo certo, o tamanho do meu, eu acho que é, GG, eu acho que é isso, eu não tenho certeza, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, indicando, é, eu acho que é GG mesmo, mas o formato deles é pequeno, viu meninos, se você é magrinha, vamos supor que tá acostumada a usar P, e tiver que comprar um M, não se assustem, é porque a, a forma deles mesmo, é pequena, porque vem lá, vem lá da China, tá aí, então, os chineses, né, as chinesas são, tudo, tudo pequenininho, assim, tudo miudinho, então é por isso, tá, mas também, se você comprou e ficou grande, não tem problema, é só você trocar aqui a fita, ou vice-versa, se você comprou e ficou pequeno, é só você ir em papelaria, em casa de costura, esses negócios, assim, de aviamento, comprar uma fitinha, de cetim, e ajustar do seu tamanho, o meu ficou certo, deu certinho, e eu, gente, gostei muito, é bem legal, é isso, pessoal, essa foi a minha diquinha de hoje, pra quem tem curiosidade, de conhecer um corseleu, de ter um, é, eu indico que comprem, tá, porque, é muito legal, eu gostei muito, porque você fica com, fica assim, fica acenturada, aquele, os pneuzinhos, sabe, fica tudo certinho, então, se você coloca uma roupa, fica bem bonito, então, eu gostei muito, e, se você quer fazer um investimento, e não quer gastar muito, os corseleus da loja Belamore, estão bem em conta, eu vou colocar o link aqui embaixo, pra vocês verem, pra vocês verem, né, que eu não estou mentindo, que eu estou falando a verdade, de repente, vocês têm curiosidade, de conhecer um corseleu, mas, assim como eu que não conhecia, tenho medo de não gostar, de não dar certo, né, é, e pagar, de repente, você paga um valor, alto, e não gostar, é chato, né, eu pelo menos, não gosto de pagar caro, numa coisa, e eu não gostar, não dar certo, enfim, então, os corseleus da loja Belamore, estão bem em conta, e, eu acho que, que vale a pena sim, pra conhecer, quem tem, quem tinha essa curiosidade, como eu, e, eu gostei muito, tá, assim, bem, bem legal, com certeza, vai virar uma peça, assim, indispensável, né, por baixo daquele vestidinho, por baixo daquela blusa, vai, acho que vai ser bem, bem interessante, tá bom? Então, é isso, meninas, tá, e vocês, que estão desesperadas, pra receber a encomenda, calma, vai chegar, vai dar tudo certo, o problema, tá sendo, lá no Paraná, né, em Curitiba, por conta aí, dessa maré vermelha, sabe, não adianta ficar prestando as coisas, porque, quanto mais a pressa, parece que demora mais, tá? Então, calma, se você comprou aplique, corselei, maquiagem, calma, gente, não fiquem de cabelo branco à toa, tá? Pode demorar sim, é um risco que corre, como o meu demorou, que nem eu comprei meu aplique, e chegou super rápido, aí o corselei já demorou, pra chegar, mas calma, meninas, que quando menos esperarem, vocês, vai, vocês vão receber, o tio do correio vai tocar a campanha aí, da casa de vocês, vão ser, vocês vão lá, assinar o documento, e vão receber, vão ficar super felizes, tá bom? Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado, um beijinho, e até a próxima, tchau, tchau.